Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem quiser estar nos ajudando e contribuindo com o nosso trabalho, o número da conta bancária vai estar aqui embaixo, na descrição, e o link da vaquinha também vai estar aqui embaixo. E pra quem quiser ver os nossos resgates, é só ir lá na playlist de resgates. Bora pro vídeo! Resumir aqui a história do Dourado. Eu acho que o que vocês vão ver hoje, gente, o Dourado, ele era de crianças, não sei exato. Quantas crianças, e a dona dele faleceu. O tio pegou as crianças e não quis levar o cachorro. Ele estava com o pessoal que é da família mesmo, porém eles também não queriam o cachorro. Então ele ficava acorrentado, e eles davam ração de galinha pra ele comer. Então a gente recebeu um pedido de resgate, né, porque também tinha alguém da família, que parece que é irmão do dono do cachorro, que estava doando justamente porque o irmão não queria o cachorro na família, e estava querendo judiar, ou já judiando, e xingando muito o cachorro. Não, ele é do meu tio, das crianças do meu tio, na verdade, né. Aí foi assim, a mulher do cachorro faleceu, e os crianças ficaram com a família dela. Aí eles não fizeram errar eles. Faça o que você estava fazendo, ó. Gente, olha a fome! Calma, filha, você vai engasgar. Olha a fome dele! A gente está com muita fome! Não sei! Não, calma! Mostra que já está fundo, não estava não. Olha lá, ó! Estava no fundo, eu nem sabia. Jogado! Jogado, né, filho? Jogado, né, filho? Cadê? Jogadinho! Felicidade de ver a gente! Felicidade! Olha lá, a hora do papazinho, vai lá! Jogadinho! E aí Eu chegoi! Eu deixo aí! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto